20 graus Boa noite Simon, boa noite Rodrigo, boa noite a todos os companheiros da Fox Sport É um prato do River Plate que há muito tempo não joga Daqui a pouco eu quero a análise também do Carlos Ball Libertadores O Santander acredita que a Come Ball Libertadores é capaz de inspirar e melhorar junto com os torcedores Porque o São Paulo com Tiago Volpi, o Vinícius tem a 2 Aí, o Diego Barbosa números 27 O Léo 16, Reinaldo 62 e a Tietê tem a 8 Hernan, a camisa dentro do 26, Pablo 9 Vitor Ostoic, árbitro Uruguai, olá Carlos Simon Armani, Montiel 29, Pinola 22, Martínez 4, 28 Angrilelli tem a 3, Nátio Fernandes 26 Enzo Pérez, geralmente ali o primeiro volante 24 Dela Cruz 11, Matias Soares, o Borré O time do São Paulo, Pablo Rola para o lado, vem o chute para o gol Spalma Armani Primeiro arremate, primeira finalização Tricolor Franco Armani trabalha São Paulo e sua obsessão por Libertadores Escanteio, cobrado, tem o desvio A bola para a linha de volta Bola por dentro Vem cruzamento para a área Olha o Reinaldo O bate cruzado, tem desvio Gol Fiz uma vez para você Apareceu a 11, o River tenta a resposta imediata O chute para o gol Tiago Volpe, trabalha o goleiro Spalma, bota para escanteio Levantamento, bola venenosa A sobra do River, fica um bate Mas levando até você as emoções da Libertadores Ih, Dela Cruz escorrega na hora da falta River tentando chegar, buscando gol de empate O Borré tocando para trás Olha o cruzamento para o Borré Gol 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 Do River